E aí, viageiros! A gente está em Paris, aqui na Torre Eiffel, e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, com algumas curiosidades sobre a Torre Eiffel. É clichê? É clichê, mas é muito bonito, né? Olha só. Não tem quem não goste, não tem quem não tenha vontade de visitar, não tem quem não tenha vontade de ver. É o símbolo de Paris, é super romântico. Ela foi construída em 1889 para a Exposição Universal, e o arquiteto da Torre é o Gustave Eiffel. Ele tem vários outros projetos super famosos ao redor do mundo, tem em Girona, que é uma ponte que se chama Ponte Eiffel, entre outros, que eu vou deixar aqui no cantinho para vocês. Aqui em frente à Torre Eiffel estão os jardins do Trocadero, e aqui no meio está a Fonte de Varsóvia. Um jardim super bonito, super importante aqui na cidade, com vista para a torre, é aqui do lado, na frente. E você pode subir na Torre Eiffel, tem vários níveis, são três níveis, na verdade, só que você tem que comprar o ingresso, melhor antecipadamente. A gente vai subir, eu morro de medo de altura, não quero subir mesmo, mas o link para você comprar o ingresso está aqui, na descrição do vídeo. Então, se você quiser, vale a pena, tem uma vista de toda a cidade de Paris. O arquiteto que projetou a Torre Eiffel, o Gustave Eiffel, e antes de ele construir essa torre aqui em Paris, ele propôs, ele ofereceu esse projeto para várias outras cidades grandes e importantes aqui da Europa, e todo mundo desdenhou desse projeto, inclusive a cidade de Barcelona. E durante o período que ela foi construída, ela sofreu muitas críticas pelas pessoas aqui de Paris. Diziam que ela não combinava com a cidade, que era um esqueleto de ferro no meio da cidade, e que era cafona. Muita gente não gostava da Torre Eiffel. A Torre foi inaugurada dia 31 de março de 1889, mas ela só foi aberta ao público dia 6 de maio do mesmo ano. A cada sete anos são usadas 60 toneladas de tinta para pintar a torre. Se você tem coragem e muita energia, você pode subir até o topo da torre, porém, vai ter que subir 1.665 degraus. E tem bastante gente que sobe. E tem bastante gente que sobe. Os elevadores da Torre Eiffel percorrem uma distância anual de 103 mil quilômetros, o que equivale a duas voltas ao mundo anualmente. E lá em cima existe um apartamento secreto na época. Uma das únicas pessoas que viveu nesse apartamento foi o Thomas Edison. Hoje ele é aberto para visitação. Em todo verão, por causa do calor, a torre aumenta de tamanho em volta de 15 centímetros. E em todo inverno, por causa do frio, ela diminui cerca de mais 15 centímetros. Então, a cada estação quente ou fria, ela diminui e aumenta de tamanho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí